e fala pessoal muito bem-vindos muito bem-vindas aqui a este canal onde a evolução atuarial está sempre presente hoje a gente tá com a nossa série especial aqui que a conexão Brasil e hoje a nossa conexão vai direto para o continente africano lá para Angola e a gente vai conhecer né um pouco mais da realidade da ciência atuarial por lá que é chamado de atuariado e também né em comemoração né ao dia do atuário que a gente tá fazendo aí uma uma série de eventos espero que você esteja acompanhando a agenda porque tem muita coisa boa a gente tá fazendo então uma série de eventos em comemoração ao dia do atuário tá hoje aqui a gente vai ver as estratégias a gente vai ver os desafios né tem uma novidade aí em Angola eu estou aqui inclusive né quando eu tô em da Ana Mondelein que ele é o presidente da associação e daqui a pouco ele vai comentar aqui com a gente né como é que foi toda como é que foi o caminho né para chegar até essa associação o que que ela faz e tudo mais estamos aqui também com o professor Ivan Santana né meu amigo mestre e também colega de diretoria lá do Instituto Brasileiro de Atuária e eu tô muito feliz de estar com vocês dois aqui viu obrigado pela presença gente Obrigado doutora Natália boa tarde boa noite boa tarde doutor Ivan boa noite é por favor você poderia se apresentar para o pessoal com certeza é bem antes mais agradecer aqui pelo convite obrigado não é doutora Natália eu sou o Enda Mondlane sou atualmente presidente da direção da Associação Angolana de Atuários e sou profissional de seguros em Angola há mais de 20 anos paralelamente à atividade seguradora exerço atividade de docência na Universidade de Agostinho Neto e temos tentado não é durante esse tempo portanto o estabelecer aqui esse paralismo entre a docência e a e a atividade seguradora na visando também proporcionar o mercado de seguros profissionais não é que possam que possam melhor melhor portanto dar resposta aos desafios não é que a própria atividade vai impondo obrigada sensacional ainda muito bem vindo aqui com a gente viu e professor Ivan por favor né que foi o autor aqui ó desse livro que tá aqui em destaque né atuária para não atuários mestre de muitos aqui é no Brasil e no mundo não é professor então por favor né se apresente para gente aqui boa tarde a todos primeiro agradecer aí a Natália pelo convite agradecer ao doutor Enda por ter aceitado esse nosso convite né o convite da Natália e meu só registrar que o doutor Enda quando menciona ser um docente da Universidade Agostinho Neto a Universidade é o doutor Agostinho Neto é o principal herói da independência angolana então e a Universidade Agostinho Neto é a principal instituição pública de ensino superior naquele país e eu tenho o prazer de ser um professor convidado daquela instituição onde já lecionei alguns cursos de pós-graduação nós estamos lá nesse momento fazendo um curso de atuariado em gestão de risco em pós-graduação lá em Luanda a convite da Asam associação das seguradoras de Angola em associação com a Universidade de Lisboa onde eu tenho prazer de dividir um módulo quer dizer faço um módulo com e o doutor Enda faz um outro módulo nesse curso já estamos na segunda curva e essa associação me faz com muita honra ser um colega não só um colega atuário mas também um colega de docência e um colega de atuação também do doutor Enda tem muito prazer de estar com ele aqui obrigado a você Natália não temos o seu som Natália agora eu agradeço né a presença de vocês aqui obrigado muito obrigado mesmo por ter aceito nosso convite e professor a o senhor falou agora de uma pós-graduação ainda tá aberta inscrições como é que funciona a entrada aí na verdade esse curso foi a segunda turma como disse oferecida especialmente aos alunos de Angola através da Asam me parece que doutor Enda pode estar mais abalizado a falar sobre esse curso né eu prefiro até que ele o faça se houver interesse não sei se haverá uma terceira turma mas eu espero que sim com certeza é doutor Ivan obrigado bem Natália este curso trata-se efetivamente de uma pós-graduação em atuariado digamos que é a primeira formação realizada em Angola a este nível para a formação de atuários e ela foi ou é promovida pela associação das seguradoras de Angola não é a ZAN e o ISEG não é o ISEG que é o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa o propósito é especificamente a formação de atuários em Angola tivemos a primeira edição em 2017 e a segunda edição começou em novembro de 2020 estamos então na segunda com a segunda turma e temos temos conseguidos com base nesta formação formar atuários a nível local não é também iremos falar um pouco desse tema no decorrer da apresentação não é que é olhar um pouco para o histórico de formação de atuários em Angola muito bacana muito legal é porque é um pouco diferente né professor do que é aqui no Brasil que tem a graduação e tudo mais né primeiro se forma em matemática e outras graduações para depois fazer uma especialização em atuária né assim sim a situação lá um pouco diferente nós precisamos lembrar é ao doutor ainda especificamente que aqui no Brasil para ser um atuário é preciso se graduar em ciências atuariais não é nesse momento fazer uma prova de proficiência e então pedir o registro no Instituto Brasileiro de Atuária né quer dizer então a necessidade da formação em graduação né num curso de graduação e existem vários cursos no Brasil Brasil com essa graduação específica então para situar os brasileiros em Angola não há a necessidade de fazer esse curso específico na verdade não há esse curso então as pessoas fazem cursos de especialização em atuariado não é como eles chamam lá e é preciso dizer que até a grafia é específica né porque tem um no C mudo antes do T então pronunciar escreveríamos aqui variado mas de qualquer forma é a segue a a grafia portuguesa não é então portuguesa de Portugal desculpe o registro então em Angola é tem esse cuidado então se fazem cursos específicos de formação mas eu gostaria que isso no desenvolvimento né tá no nosso nosso objetivo aqui né na nossa abordagem doutorenda falará então não vamos antecipar e deixa que a gente tem uma prévia e vocês não tem ideia de quanta coisa boa que tem aqui pra gente aprender no dia de hoje viu tem muita gente aqui com a gente ó o Patrick Jorge tá aqui muito muito boa noite para a gente é boa tarde para eles é boa noite né muito legal isso eu gosto muito dessa interação é a guiar em ação boa tarde família boa tarde a guiar a gente tem que falar Alexandre 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 prazer em vê-lo aqui muito bom dando boa tarde saudando você aí mestre Ivan também sim querido nosso Ana Paula também sim querido Natal Rio Grande do Norte que é Luciana querida quer falar professor sim eu tô com um pequeno problema técnico eu vou precisar sair aqui um instante só é um problema técnico e já retorno em dois segundos tá bem tudo bem sem problema nenhum enquanto isso a gente vai saudando aqui as pessoas que estão boa tarde comunidade natal Sabrina querida muito bem-vinda aqui com a gente é opa voltou aqui Júlio Manoel boa noite professor Ivan professor Enda meus professores me ensinaram o APC do mundo do atuário e gestão de risco olha aí doutor Enda bem-vindo bem-vindo Júlio Patrick ó mestre Enda um prazer voltar a aprender alguma coisa consigo durante a minha formação em matemática muito bom gente muito bom e Antônio Matheus mestre Enda Mandeleine meu meu antigo administrador toda força muito bom é obrigado Antônio é vamos aguardar que só o professor Ivan retornar que a gente já começa aqui a gente já dá início aqui a nossa apresentação pessoal só um minutinho e aí como como o professor Ivan tava comentando né gente existe essas diferenças né que é em relação à formação aqui no Brasil do do atuário e o atuariado né lá em Angola e eu gosto muito desse nome né do atuariado eu acho bacana e tô começando inclusive a usar porque realmente assim é algo é diferente e é algo que realmente nos reforça né a ideia da atuária Enda enquanto o professor Ivan não retorna né você tava falando a gente fez uma prévia um tempo atrás aí nós conseguimos fazer a nossa live né por motivos pessoais lá na época e agora você é nos retornou com uma com uma apresentação um pouco diferente porque mudou a logo da associação né me conta um pouco a história dessa logo da logo nova muito bem muito bem sim é muito muito simples nós tínhamos uma logomarca inicialmente que tinha alguns traços com a logomarca da entidade reguladora em Angola e então por uma questão de sensatez da nossa parte não é decidimos trocar a logomarca não é para que não se confunda de modo nenhum com a logomarca a logomarca do regulador e assim fizemos muito bacana eu vejo aqui os três A's um Azinho não é isso é um dentro do outro entendi aqui a li direitinho o que vocês quiseram dizer com a marca exatamente são três A's sobre o ponto praticamente excelente excelente estamos aqui também com o professor Elizabeth Borelli lá da CUC de São Paulo muito bem vinda aqui querida com a gente Nasa mestre Nasa querido muito bem vindo aqui mestre Enda satisfação conhecê-lo como atuaria como atuaria em Angola trata a gestão de risco fora do ramo de seguros e previdência olha só Nasa já chegou com pergunta né já chegou com pergunta daqui a pouquinho viu Nasa a gente vai dar início aqui e daqui a pouco eu volto com a sua pergunta aqui para a gente responder tá é Bruno Cunha também está aqui com a gente né atuaria encurtando oceanos isso aí Bruno muito bem vindo Franciele Cruz boa tarde querida muito bem vinda também professor Ivan professor Enda por favor vamos dar início aqui a nossa aula de hoje né com certeza fiquem à vontade a palavra de vocês bom a gente pensou em trazer para a nossa conversa de hoje eu convidei o Enda né no primeiro momento para a gente conversar sobre Angola e trazer para os brasileiros um pouco da experiência de Angola e falar dos seguros da previdência em Angola então pedi a ele que fizesse um breve histórico dessa formação do mercado segurador e ele vai se dispôs a fazer isso para falar desde o momento da do colono né do enquanto esse período lá e o mercado segurador essa época essa estrutura do mercado segurador fala um pouco para a gente como está a regulação e os agentes regulados a gente não te escuta não sei se você está escutando a gente eu escuto vocês e eu escuto vocês e eu escuto vocês e agora sim agora voltou professor estamos ouvindo agora ok obrigado nada que isso mas Enda vocês estavam a me ouvir ou não? Perfeitamente da minha parte sim Ah sim A Natália agora você está com Pronto agora será que fui eu então perdoe aí né Vamos lá então como não sei se todos ouviam ou não ouviam vamos lá Então só para a gente situar né as pessoas em Angola são 19 horas 19 e pouco então eles vão cumprimentar com boa noite a gente aqui no Brasil às 15 e tanto nós vamos falar boa tarde né então boa tarde boa noite é falávamos então aqui do nosso da nossa abordagem né do nosso índice nós vamos falar de um breve histórico da formação do mercado segurador em Angola vamos falar da estrutura atual né a regulação e os agentes reguladores como é que avançamos e como estamos hoje a demanda pela ciência atuarial hoje a formação atuarial e aí a gente já chegou antes a debater um pouco e falar um pouco como é lá como é aqui mas o doutor Enda vai poder explicar um pouco mais como está lá a formação então da associação dos atuários de Angola né a associação angolana dos atuários e especialmente o que nos interessa a todos no âmbito de Angola do Brasil dos atuários lusófonos que já estamos falando né dessa nossa interação e dos novos desafios desse mundo global então a nossa abordagem essa é a nossa abordagem de hoje é essa nós vamos ouvir o nosso convidado doutor Enda e vamos fazer aí algum debate ou um diálogo aí é com a participação de todos naturalmente um diálogo entre nós mas ele será completamente interativo de modo que convidamos a todos a participação doutor Enda por gentileza nosso convidado e terá a palavra obrigado obrigado doutor Ivan bem falar do histórico da formação do mercado segurador em Angola implica dividi-lo em três etapas três etapas nomeadamente o período anterior à independência é deixa-me explicar que Angola obteve a independência de Portugal em 1975 não é e então para nós não é o período pós-independência não é marca uma etapa uma etapa específica é daí que a caracterização do mercado angolano antes da independência como é óbvio é caracterizado pela existência de companhias com matriz portuguesa de matriz portuguesa portuguesas essencialmente não é algumas estabelecidas efetivamente em Angola algumas com escritórios de representação não é enfim portanto era era assim que o mercado segurador em Angola se caracterizava já com alguma alguma evolução na altura não é mas entretanto após a independência dá-se como também é óbvio uma mudança não é o país não é o governo na altura decidiu tomar tomar conta entre aspas da atividade seguradora não é e para o efeito foi constituída a ENSA seguros não é que foi a empresa é até agora a empresa estatal ou seja detida totalmente integralmente pelo Estado e a ENSA empresa manteve o monopólio da atividade seguradora desde 1978 efetivamente 1978 foi o ano em que foi constituída a ENSA seguros até a liberalização do mercado que se deu em 2000 portanto este é um segundo período período de uma segunda etapa e a terceira etapa é de 2000 até até os dias de hoje em que se assiste a uma uma concorrência não é a um mercado liberal não é no que toca atividade seguros portanto basicamente é esta caracterização que importa fazer não é no que toca aquilo que é o histórico do mercado e a atividade segurador em Angola obviamente que este período a segunda etapa é um período importante para nós não é importante para nós porque a ENSA com empresa estatal não é em um período muito difícil não é para o país conseguiu na verdade garantir que atividade seguradora no país se mantivesse não é se mantivesse não é se mantivesse e os grandes riscos na altura deixa-me falar da do seguro de petroquímica não é o seguro de transportes de mercadoria não é para destacar apenas este são os grandes seguros que na altura não é os grandes riscos não é que na altura se faziam sentir portanto foi possível não é com a única entidade estatal seguradora foi possível manter a continuidade não é no que toca a essas atividades muito importantes para o país mas estamos a falar do petróleo que é que é o ativo não é de maior relevância para o país estamos a falar do transporte de mercadorias Angola é um país que é essencialmente importador não é e portanto a atividade seguradora também nesta altura esteve presente para garantir a continuidade não é destas operações portanto atualmente nessa terceira etapa já assistimos a um mercado muito mais concorrencial com muito mais oferta não é que era nível de produtos não é que era nível de de identidades seguradoras e portanto é este é um pouco histórico não é que nos interessa aqui partilhar perfeito o doutor ainda se o senhor me permite trazer um pouco de história de Angola para brasileiros que a gente não acompanha isso é com tanta naturalidade é preciso dizer que nós tivemos aí uma situação de de luta pela independência que culminou com a independência em 1975 não é que como já está bem demonstrado aqui mas depois tivemos aí uma situação de luta interna não é para pelo poder em Angola e essa fase que o doutor ainda situa aí entre a proclamação de independência até o ano 2000 não é e em 2002 exatamente no dia quatro de abril nós assinamos um tratado de paz né então no dia quatro de abril de 2002 assinamos um tratado de paz em Angola que comemoramos não é inclusive com feriado nós estamos no mês da paz no dia seguinte é o que comemoramos o dia dos atuários no Brasil então quatro de abril o dia do dia da paz em Angola e estamos então vivendo esse período de paz em Angola que comemoramos muito lá é e que coincide com essa liberação do mercado segurador então é um fato histórico para o país como um todo é e casando né com o liberalismo da economia e com o liberalismo da atividade seguradora para nós doutorenda brasileiros que não vivemos essa história importante situar e o senhor me permite então fazer essa consideração se o senhor entender que mais alguma coisa seja importante juntar aqui fique à vontade mas isso para nós compreender esse né o fato histórico para juntar com a liberalização da economia e do seguro importante o mestre é um mestre né porque eu fiquei muito feliz de saber desse fato histórico que você nos trouxe viu e vão brigada aí ok pois penso penso que o doutor Ivano são esses grandes marcos não é os grandes marcos também da caracterizam a atividade seguradora em Angola não é o ano de 78 especificamente a liberalização em 2000 não é a questão da paz mas obviamente que é transversal não é transversal a qualquer a qualquer a qualquer atividade no país não é porque isso permite também que hoje a própria atividade seguradora tenha mais mais intervenientes do mercado externo não é temos hoje companhias seguradoras que que não são necessariamente nacionais não é temos companhias companhias de matriz portuguesa sul-africana não é enfim e portanto isto isto também 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 é a consequência daquilo que foi a própria abertura do país não é ao investimento não é e obviamente não é o clima de paz que se faz sentir contribuiu bastante para para esse cenário ok ainda ainda e já 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 na terceira etapa vamos assim dizer não é no cenário que atualmente vivemos importa destacar um pouco a estrutura do mercado segurador não é ela atualmente a estrutura do mercado segurador conta com cerca de 28 seguradoras e vamos diferenciar a atividade seguradora da atividade de gestão do fundo de pensões vamos falar inicialmente da atividade seguradora portanto são cerca de 28 seguradoras digo cerca de 28 porque tem havido alguma mudança nesta neste neste quesito não é a entidade reguladora em angola tem estado a promover algumas ações que têm estado a a que têm como consequência por exemplo a cessação da atividade de algumas seguradoras algumas das quais não necessariamente começaram a exercer a atividade ou seja tiveram a licença atribuída não começaram efetivamente a exercer a atividade e como há um prazo não é há um prazo legal para que assim procedessem não tendo feito a licença acaba acaba por ser retirada não é então tivemos alguns alguns casos do género recentemente não é tivemos também algumas seguradoras que por insuficiência de garantias financeiras as licenças não foram suspensas mas estão numa numa fase de portanto da adequação então nós falamos de 28 mas nessa altura poderão estar efetivamente a funcionar cerca de 25 ok portanto aqui uma oscilação em função também de uma de uma dinâmica que o próprio regulador tem imposto ao mercado a nível de número não é de entidades seguradoras se formos a falar já de modo mais específico em produtos não é pretendemos aqui com o quadro é partilhar os produtos mais relevantes não é que o mercado produtos de seguros que o mercado de seguros em angola é que caracteriza o mercado de seguros em angola é e importa então destacar o ramo de acidente doença e viagem é o seguinte este ramo acaba por ter englobado três três ou mais seguros não é o seguro de acidentes que engloba além do seguro de acidentes de trabalho por exemplo que é o mais significativo não é o seguro de acidentes pessoais engloba também o seguro de doença ou saúde conforme alguns também preferem chamar e o seguro de assistência e viagem porque é que nós temos estes ramos portanto não só porque é assim que a nossa o nosso o nosso plano não é o plano de contas de atividades seguros assim assim a estrutura melhor dos ramos de atividades seguros assim contempla não é e acaba por ser não é acaba por ser então este 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 ramo mais significativo não é este conjunto de ramos que é que é o mais correto dizer o mais significativo a nível de prémios brutos emitidos se formos a olhar para os prémios brutos emitidos no final dos mil e dezenove perfazia o que cerca de duzentos e oito milhões de dólares o equivalente o segundo produto nesta altura com maior peso a nível da estrutura de prémios é o seguro automóvel não é com cerca de 46 milhões de dólares logo a seguir o seguro de petroquímica não é falamos um pouco sobre o seguro de petroquímica anteriormente não é o seguro de petroquímica essencialmente prevê a cobertura dos riscos das operações petrolíferas e como como todos sabemos o petróleo é um dos grandes ativos não é da economia angolana e portanto o peso não é deste seguro é bastante relevante também para a indústria seguradora temos também o seguro de incêndio não é e eu vou agora passar para baixo não é olhando para a significância do mesmo seguro de incêndio o seguro de transportes por exemplo e depois temos alguns ramos com um peso muito mais muito mais modesto não é mas estes números são relativos a dezembro 2019 conforme eu referi dados mais recentes não é dados de 2020 apontam para o seguro de petroquímica não é como sendo o segundo mais significativo ou seja o segundo mais significativo ou seja temos como seguro com maior significância a nível de prêmios emitidos o seguro de doença não é ou saúde se formos a olhar do ponto de vista individual não é este seguro com com maior relevância o seguro de petroquímica aparece como sendo o segundo não é e depois o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais portanto estes são os três principais ramos não é com maior preponderância a nível de prêmios emitidos pronto e no que toca o índice de penetração pronto o índice de penetração que mede portanto os prêmios brutos emitidos em função do PIB do PIB angolano é os valores têm estado a oscilar bastante não é já já tivemos um índice de penetração de cerca de 1% não é alguns anos atrás mas fruto também do estágio em que a economia tem estado este valor sofreu algum decréscimo no que toca a dezembro 2020 e eu vou partilhar os dados atualizados o índice de penetração é cerca de 0,7% portanto este é o índice de penetração dos seguros em Angola é a taxa mais atualizada Muito bom Obviamente isso representa para nós aqui um desafio o que se tem dito é que o índice de penetração é esse nível que é baixo é baixo inclusive comparando com alguns mercados africanos para nos situarmos em África é baixo e isto também traz boas perspectivas o que se diz é que bem isto também é na verdade representa o potencial que temos pela frente não é temos alguma margem de crescimento Uma excelente margem de crescimento se o amigo me permite agora ainda é não vejo aqui resseguros não temos resseguros não temos empresa de resseguro instalada em Angola não não doutor Ivano até o momento não temos não é nós a nível do resseguro fazemos essencialmente quer a nível de resseguradoras em África quer a nível das grandes resseguradoras a nível do mundo há um projeto há um projeto já de alguns anos atrás de criarmos a Angorré a Angorré será então a primeira entidade resseguradora em Angola o projeto está existe não é careça de uma decisão ao mais alto nível não é esperemos esperemos qualquer dia o projeto avance não é a perspectiva também com a criação da Angorré é que possamos reter localmente alguns riscos não é evitando também alguma alguma dispersão de divisas não é portanto é um desafio é um desafio que está em carteira e que certamente nos próximos anos poderá ser materializado perfeito obrigado excelente bem passando então para a atividade de gestão de fundos de pensões em termos de dimensão é ainda incipiente não é temos neste momento oito entidades histórias de fundos de pensões entre seguradoras e entidades histórias propriamente ditas ou seja em Angola a legislação permite que as seguradoras que explorem o ramo vida possam também exercer a atividade de gestão de fundos de pensões assim sendo temos três seguradoras que exploram paralelamente fundos de pensões e temos cinco entidades gestoras que dedicam-se exclusivamente à gestão de fundos de pensões no que toca a natureza dos fundos gerimos fundos abertos e fundos fechados em relação ao volume de ativos sobre gestão os fundos fechados têm maior peso maior preponderância são fundos essencialmente constituídos por empresas ou entidades coletivas ao passo que os fundos fechados são os fundos que permitem adesões individuais e que são promovidos essencialmente pelas entidades que o gerem no total temos cerca de 418 milhões de dólares de ativos sobre gestão e já se pode aqui notar que os fundos de pensões em Angola já representam um investidor institucional com algum destaque não é? investido essencialmente em títulos de Estado não é? algum investimento no imobiliário também ou seja, já se nota aqui alguma dinâmica não é? no que toca a intervenção dos fundos de pensões na economia os fundos de pensões e das seguradoras também como é óbvio perfeito doutorinda apenas para situar em relação ao mercado brasileiro isso aqui é uma é é olha o Alessandro já está colocando aqui uma pergunta e eu gostaria exatamente de fazer essa intervenção para lembrar aqui aqui no Brasil nós temos o que em Angola chamam de administradoras cativas né então nós temos aqui administradoras criadas especificamente para gerir o fundo das próprias empresas então eu queria lembrar os amigos brasileiros que estão nos vendo que em Angola as próprias seguradoras são criadas entidades específicas para gerir fundos de pensão então as empresas criam seus fundos e oferecem a essas entidades gestoras que já estão criadas para gerir aqueles fundos elas não criam entidades para gerir o seu fundo né elas entregam a gestão para aquelas entidades que já existem né diferente do Brasil que criamos lá atrás né criava-se o plano e criava-se uma entidade para gerir o plano automaticamente então hoje nós temos mais de 300 entidades gerindo planos né então é diferente lá em Angola tá certo só para situar o nosso público brasileiro nessa situação o que não impede o doutor Ivan uma entidade uma empresa imagino de criar uma entidade gestora não é para o seu próprio fundo imagino nós temos o caso da Sonangol não é Sonangol que é digamos a maior empresa pública da Angola que decidiu alguns anos atrás criar uma cativa não é Sonangol Vida e hoje que hoje gera o seu próprio fundo mas teve que passar pelo processo de constituição de uma entidade gestora não é tal como a lei determina perfeito acaba por ser digamos o único exemplo de cativa não é que temos em Angola perfeito é isso que é uma exceção em Angola foi a regra no Brasil é só para situar o público brasileiro em relação à realidade angolana e é muito bom assim Ivan a gente fazer esses paralelos a gente tem até trazer mesmo como é que funciona lá e funciona aqui para a gente realmente entender com mais facilidade como é que funciona aí os dois mercados e principalmente a gente fazer esse intercâmbio que a gente está procurando aqui inclusive eu dei uma dica lá no meu Instagram hoje de um painel de previdência complementar que a secretaria de previdência é aqui do Brasil eles eles lançaram né recentemente e eu vou até deixar aqui nos comentários tá gente para quem quiser ver depois o painel estatístico aqui da previdência complementar do Brasil tá só complementando aqui os estudos pois não desculpe doutor Ian a palavra é sua não não portanto neste quesito era aquilo que interessava não é partilhar que a caracterização do mercado de seguros e de gestão de fundos de pensões ok 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 bem isto agora vamos na verdade de encontro a uma questão que o Alessander colocou não é tem a ver com o controle e supervisão da atividade não é a atividade de seguros em Angola na verdade é devidamente regulamentada felizmente não é ela tem no topo da pirâmide não é o Ministério das Finanças não é é que tem a responsabilidade de coordenação supervisão controle e fiscalização da atividade ok mas na verdade o o órgão que exerce este controle e supervisão não é é a Arceg não é designada a Arceg não é que é a nossa agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros portanto é o braço digamos técnico do Ministério das Finanças que exerce o controle e supervisão da atividade ok temos uma regulamentação bastante específica e deixe-me dizer atividade de seguros e fundos de pensões simultaneamente nós não temos uma não temos entidades paradas não é doutor Ivan vai falar com certeza sobre a realidade do Brasil para fazermos esse paralelismo nós temos uma única entidade que é a Arceg que tem este papel não é temos como dizia uma regulamentação muito própria não é muito específica para o qual as entidades seguradoras e histórias de fundos de pensões são obrigadas a a cumprir além destes órgãos existe um órgão consultivo não é que é um conselho técnico de seguros este é um órgão que engloba representantes dos diversos stakeholders não é quer quer seguradoras quer agentes não é que intervém no mercado segurador não é fazem parte deste órgão consultivo então como o nome dizem é mais um órgão consultivo não é mas o a supervisão da atividade está essencialmente atribuída a Arceg Doutor Ivan quero falar um pouco da experiência então do Brasil neste neste tema perfeito com muito prazer na verdade então a situação só para situar Angola nós tínhamos antes o Instituto de Supervisão dos Seguros né que então na evolução nós tivemos aí a criação da da Arceg e que com uma instituição só faz a supervisão né o controle supervisão dos seguros e da atividade seguradora como um todo aqui no Brasil Brasil nós temos algumas situações específicas a gente pode citar três né a SUSEP a ANS para falar da saúde né e e a a Previc então há uma situação aqui né uma intenção declarada do atual governo de unir a SUSEP e a Previc então nós tivemos uma situação que veio caminhando em paralelo a uma pretensão declarada e a uma pretensão desculpe uma intenção declarada é uma pretensão de fazer essa união mas que ainda não se concretizou né então eu pessoalmente não sei se é efetivamente a melhor solução não sei se a gente pensaria aí numa poupança de curto e uma de de longo prazo né uma atividade seguradora uma atividade previdenciária previdência aberta ou previdência fechada enfim eu não sei qual é a melhor situação para ter uma uma atividade reguladora que cuide de uma ou de outra situação qual é a melhor segregação mas o fato é que no Brasil nós temos uma SUSEP cuidando de hoje né atualmente cuidando de seguros e previdência né aberta temos uma eh eh antes vinculada ao Ministério das Finanças temos uma previdência complementar antes vinculada à questão social Ministério da Previdência agora ambas estão sob o guarda-chuva do Ministério da Economia ou das Finanças para fazer uma associação ao Ministério ao nomenclatura do Ministério em Angola então temos aqui né em resumo para situar o público angolano a Previc cuidando então da previdência complementar fechada vinculada às empresas né aos empregados de empresas e temos a SUSEP cuidando então dos seguros né e para além disso temos a Agência Nacional de Saúde suplementar falando sobre os seguros saúde os cuidados dessa situação né de saúde então temos aí uma dispersão em torno dessa atenção à saúde atenção aos seguros em regra e a Previdência em particular né né e isso tudo nasceu em Angola mais recente em Angola mas nasce sob uma única orientação que é a o Ministério das Finanças e por consequência a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros a nossa ok se houver alguma pergunta algum cuidado a gente ao final trabalha essas questões tanto para o público angolano quanto para o público brasileiro excelente pessoal enquanto o professor Ivan foi dando ali fazendo as considerações dele em relação aqui como é que funciona né a fiscalização no Brasil a organização aqui do nosso sistema eu fui colocando para vocês aí também os links né de onde vocês encontram a Previc a SUSEP e também a ANS tá para ficar documentado aqui tudo que o professor muito bem falou tá seguimos em frente com certeza ok ok muito bem bem a demanda pela ciência setorial bem aqui aqui o propósito é nos debruçarmos um pouco sobre como é que surge não é o atuariado em Angola não é que passos é que têm sido dados neste neste âmbito ok vamos lá ver o histórico do atuariado em Angola eu diria que é essencialmente vida lá na sua na sua gênesis estamos a falar aqui do período pós-independência não é gostaria que pós-independência nomeadamente não é após a constituição da ANSAS seguros não é é essencialmente vida apesar de na altura o mercado conforme eu referi há bocado ser dominado o setor de seguros ser dominado pelo por seguros do ramo não vida não é referi o seguro de oil and gas ou petroquímica e o seguro de transportes mas mas o o que é que acontecia nesta altura e acaba por acontecer até hoje estes seguros em grande medida são ressegurados não é são seguros com uma dimensão muito considerável e obviamente que o mercado local é não não retém não retém a totalidade não é destes riscos não é nem sequer retém uma 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 cinquenta por cento não é dos riscos quer dizer que os riscos eram são essencialmente ressegurados portanto sendo ressegurados não é as condições de subscrição não é são maioritariamente definidas pelos resseguradores não é quer a nível de tarifas enfim de condições de subscrição são essencialmente definidas pelo ressegurador operador entretanto para o segmento vida não é contrariamente ao segmento não vida haviam não é soluções que implicavam que a necessidade de algum algum no-au já do ponto de vista atuarial portanto eu falo especificamente dos seguros de vida a risco não é e de benefícios pós-reforma nomeadamente garantidos através de rendas vitalícias não é portanto seguros de vida a risco porque nós destacamos aí o ano de 1990 não é que foi a partir do qual começou-se a desenvolver não é que dessem resposta aos créditos créditos imobiliários créditos hipotecários ok e desta forma obrigou-nos a desenvolver portanto competências do ponto de vista atuarial não é neste neste ramo não é nomeadamente com os seguros temporários não é seguros temporários anuais renováveis a nível de benefícios pós-reforma para fazer face àquilo que são os requisitos para os seguros de renda vitalícias não é então a partir desta altura de facto começamos a ter algum know-how do ponto de vista atuarial não é no que toca ao desenvolvimento de tarifas não é cálculo de prêmios previsões essencialmente afetas conforme referi a estas duas tipologias de seguros de vida ok de facto é um momento interessante deixem-me aqui partilhar houve na altura colegas nossos que trabalharam na gênese não é da criação de soluções neste âmbito e de facto eu diria que é um marco muito importante para nós atuários em Angola em que começamos a desenvolver soluções localmente porque conforme referi em relação aos demais seguros estávamos muito condicionados aquilo que são ou eram as regras definidas pelas entidades resseguradoras pronto posteriormente a partir dos anos 2000 Natália se poder avançar um pouco muito bem é certo a partir dos anos 2000 na verdade começamos a a a notar uma evolução não é no que toca ao atuariado não vida ok começamos a a desenvolver soluções mais localmente não é a nível do atuariado não vida nomeadamente o desenho e tarifação de produtos já usando os modelos lineares lineares generalizados um outro tema importante também foi a avaliação atorial de previsões técnicas ou seja começamos na verdade a a a produzir localmente não é soluções a esse nível e porquê porque entretanto o mercado segurador começou a desenvolver-se bastante no segmento não vida não é o seguro de saúde ou doenças seguro automóvel e seguro de acidentes de trabalho só para citar os mais significativos obrigaram a que as seguradoras começassem não é a olhar para o atuariado não vida com maior destaque e assim foi não é assim foi e e continua até hoje não é em que temos soluções bastante atuais no que toca ao atuariado não vida portanto tem sido tem sido não é esta demanda não é pela ciência atuarial podemos aqui subdividir não é em dois momentos sem esquecer obviamente o atuariado para fundos de pensões não é que também tem sido uma uma área que tem exigido bastante dos atuários em angola e e já se tem feito muito não é e o doutor Ivan está aí contribuiu bastante também para a consolidação não é de conhecimentos neste neste segmento de fundos de pensões e diria que já temos temos alguma alguma competência não é local que nos permite dar solução aos desafios que se impõem Perfeito com relação a fundos de pensão nós estamos em angola desde 2003 não é e tivemos o prazer de formar algumas pessoas e oferecemos alguns cursos fizemos duas turmas de pós-graduação em angola uma ministra ao INSS e lá tivemos o prazer de formar inclusive uma pessoa que veio a ser o Ministro do Trabalho e da Previdência Social doutor Jesus Maiato né e uma grande turma lá em 2011 na Escola Nacional de Administração e depois uma outra turma na Universidade Agostinho Neto 2013-14 então tivemos uma grande participação formamos efetivamente muitas muitos profissionais temos mais de mil horas de formação em Angola e outro tanto aqui em Belo Horizonte e se me permite doutor Enda fazer um comentário doutor Enda conheceu Belo Horizonte numa dessas formações aqui né então a ponto do Zé Ribeiro né ex-presidente da ABRAP dizer que nós íamos criar uma ponte aérea Belo Horizonte Luanda né era uma brincadeira que ele fazia conosco mas é uma brincadeira saudável naturalmente mas é uma situação que me deixa é com muita honra e muito prazer dizer que sim eu pude contribuir de alguma forma né com a formação e hoje vejo que com muito prazer né os profissionais muito bem formados lá e uma parte né uma honra pra nós uma parte é nós tivemos a participação né uma parte pequena mas com certeza uma parte eu fico muito honrado com isso claro claro na verdade o nosso propósito não é sempre foi é saber fazer não é ou seja é unir-se a quem sabe não é no pressuposto de que nós depois pudéssemos seguir com as nossas pernas não é isto de facto é algo que nos orgulha não é bastante e o doutor Ivan é uma das pessoas que tem colaborado com com o mercado angolano não é quer informações a nível do do Brasil é localmente não é é Angola e com isso conseguimos formar temos conseguido formar não é uma um leque significativo de profissionais atuários que hoje estão são um garante não é são um garante da atividade da atividade atorial em Angola portanto isto tem sido o propósito não é é adquirirmos competências que nos permitam depois dar os nossos andar pelos nossos pés não é pelos nossos próprios pés obviamente sem descurar a contínua participação dos nossos amigos não é que tenham alguma experiência mais mais avançada então enfim portanto tem sido este a nossa estratégia excelente pronto e isto nos remeta a formação atorial não é portanto ter bons quadros no setor de seguros implica ter uma estratégia de formação ok nós estamos ainda num caminho estamos a fazer um caminho e podemos aqui também caracterizar em vários momentos não é por exemplo até o ano de 2017 a formação de atuários em Angola era essencialmente feita no exterior do país os poucos atuários que na altura existiam em Angola né beneficiaram de formação no exterior do país a partir de 2017 então começamos não é a implementar o curso pós-graduação em atuariado este que já referimos não é que é promovido pela Associação de Seguradoras de Angola e a Universidade de Lisboa ok portanto é um curso que tem permitido efetivamente então formarmos a um nível não é um número mais significativo de profissionais atuários em Angola uma formação que eu diria é dada a um nível muito elevado não é temos os docentes não é grande parte dos docentes da Universidade de Lisboa o doutor Ivan não é também como docente com unidade temos um docente local não é e portanto é um curso que realmente consideramos tem um nível bastante interessante e então tem permitido formarmos não é um número considerável de profissionais atuários em Angola mas entretanto existe uma base não é e não podemos descurar essa base nós a Universidade Pública uma das Universidades Públicas de Angola que é a Universidade Agostinho Neto tem uma Licenciatura em Matemática não é e o que nós fizemos já a partir do ano 2006 portanto isso também já há bastante tempo foi a introdução de cadeiras como a Matemática Financeira e a Matemática Atual no Programa Curricular desta Licenciatura o que é que isto permite? Isto permite que os profissionais os licenciados não é que beneficiem desta licenciatura terminem o curso já com algumas bases de atuariado ok isto tem sido bastante importante não é porque estes profissionais têm estado a alimentar o mercado de seguros não é com estas bases que trazem da licenciatura depois o que o que fazemos não é é portanto garantir que estas pessoas beneficiem então de formação a um outro nível que era nível de pós-graduação que era nível de mestrado tem sido tem sido esta a nossa a nossa estratégia não é a filosofia de formação atuarial em Angola desta forma podemos dividir não é a geração de atuários em Angola em três grandes grupos não é temos cerca de digamos 10 entre 10 a 15 profissionais com mais de 20 anos de experiência não é 20 anos um pouco mais de 20 anos não é são aquelas pessoas que beneficiaram essencialmente formação fora do país não é formação específica fora do país depois temos os profissionais que começaram a ser formados em Angola a partir de 2017 portanto estes vão crescendo em número não é à medida que vamos realizando estas edições da pós-graduação que referimos e depois temos um leque de profissionais que não tendo formação específica não é desempenham funções atuariais não é não é são estas pessoas que entretanto são licenciados em matemática não é e que têm bases não é de atuariados e que desempenham funções atuariais não não são necessariamente atuados com formação não é mas trabalham efetivamente não é na área atuaral pronto este é um pouco não é daquilo que é a formação atuarial tem sido a formação atuarial em angola perfeito doutor Ivan você quer complementar algo ou posso colocar aqui algumas perguntas que a gente já recebeu não nesse momento eu queria apenas comentar porque acho que que nós não falamos o doutor Enda ele é um professor ele falou do exercício da academia na Universidade Agostinho Neto mas ele é mestre em atuária pelo ISEG né na Universidade de Lisboa né acho que essa parte ele não comentou e eu queria registrar que o curso de mestrado do ISEG ele é reconhecido na União Europeia né de modo que quem se forma quem é mestre pela Universidade pelo ISEG tem o seu diploma reconhecido em toda a União Europeia de modo que então ele é um mestre pela União Europeia era esse o registro né que então ele tá autorizado né a falar pela pela pelo atuariado não só de Angola mas também pela União Europeia era só esse registro sensacional muito bom é nós temos aqui duas perguntas que eu acho que são interessantes e tem a ver com o que a gente tá tratando agora aqui em tela a primeira é do Patrick ele pergunta estatisticamente doutor Enda há um número satisfatório de profissionais na área? Posso responder já? Fique à vontade à vontade Vamos lá ver dizer se é satisfatório ou não diríamos que não 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 embora o mercado não não em termos de dimensão vá agora crescendo mas de facto já se exigia um número maior de profissionais na área da atuariado não é? daí o desafio não é? no que toca a formação não é? portanto e com estas formações que nós referimos que nós referimos que nós referimos temos conseguido não é? proporcionar ao mercado estes profissionais que tanto que tanto são são requeridos não é? portanto Patrick não é satisfatório não é? mas é um número que certamente dentro de alguns anos vamos conseguir portanto garantir que seja bem mais bem mais satisfatório você está sem som Natália opa desculpa gente tem também aqui a pergunta de Alexander Brito ele pergunta doutor Enda na sua visão qual os próximos passos em Angola no segmento de previdência complementar? Ok muito bem Alexander a previdência complementar é de facto um segmento fundamental não é? eu na verdade diria os seguros de vida não é? e irei incluir aqui os seguros de vida não é? e a previdência complementar é porque se nós olharmos para a estrutura da indústria seguradora nos mercados mais maduros não é? nós vemos uma grande representatividade do segmento de vida não é? seguros de capitalização enfim e afins não é? têm uma relevância muito significativa e para nós nós assumimos não é? de todo que este é um desafio para o mercado angular não é? a evolução não é? a nível dos seguros de vida e previdência complementar os fundos de pensões não é? mais particularmente são para nós de facto um grande desafio óbvio que são segmentos que estão muito mais diretamente relacionados com com a economia não é? os seguros em si estão como é óbvio mas este segmento está muito mais ainda porque é um segmento essencialmente de enfim de captação não é? captação de recursos não é? e então há o portanto o poder económico não é? das empresas não é? das pessoas é muito relevante para garantir a robustez desse segmento não é? então próximos passos não é? que próximos passos? a literacia financeira é um dos desafios que de facto pode ser determinante não é? e temos trabalhado o órgão regulador as seguradoras têm trabalhado muito neste segmento é a criação de produtos mais mais inovadores ok? eu digo sempre que falta também alguma criatividade do mercado não é? o mercado tem que ser mais criativo levar soluções mais inovadoras às pessoas não é? a estabilização da economia não é? é também relevante não é? nós temos ainda taxas de inflação que em certa medida podem desincentivar a captação de poupança não é? e então diria são assim os maiores desafios não é? para que possamos ter esse segmento também bem mais bem mais representado excelente obrigada pela resposta doutora Enda e eu tenho uma pergunta também né? a gente percebe que com a pandemia estamos mais abertos a questão do online né? isso facilitou para por exemplo ter mais cursos e acesso assim a mais professores por exemplo a gente tinha uma barreira muito grande aí geográfica né? que o professor Ivan não viu barreiras mas a gente tem chegou lá né professor Ivan mas assim existia né? e hoje a gente está mais aberto realmente a essa questão do online fazer mais treinamentos online por exemplo as lives né? eu acredito que elas tiveram o sucesso que tiveram justamente porque as pessoas estavam mais abertas a esse formato né? de troca ali de experiência de troca realmente ali de ideias né? de vivências então assim eu queria saber de vocês professor Ivan doutor Enda doutor Enda né? o que vocês pensam sobre isso? se isso melhorou aí né? o acesso né? de Angola a outros profissionais e como é que está sendo esse movimento? quem começa? eu posso falar na verdade a situação ficou mais fácil para você ter ideia nós tivemos o primeiro curso de atuariado e gestão de risco fizemos presencial em Luanda então tivemos o deslocamento de vários professores de Lisboa para Luanda e eu do Brasil a Luanda não é? é para darmos o curso presencial e essa segunda turma fizemos todo a distância não é? então eu aqui da minha casa fiz o curso agora em março especificamente o meu modo e sem grandes perdas né? então tivemos o curso e foi quase presencial pelo menos aparentemente o aproveitamento foi igual ao curso presencial de modo que então acho que sim o aproveitamento é grande e vejo que tem uma abertura maior eu tenho acompanhado os grupos né? com os alunos com os profissionais e vejo que todos estão buscando mais alternativas hoje mesmo vindo o grupo da da dos atuários de Angola mencionando cursos nos Estados Unidos e na Europa não é? buscando alternativas de formações então eu digo que sim tá mais fácil obter informações cursos então formações novas eu permito até fazer um comentário de que nós precisamos de mais formações se nós estamos falando aqui de 28 seguradoras ou 25 seguradoras em Angola não é? e com o quantitativo ali de atuários mencionados pelo Enda nós vamos precisar de pelo menos 10 atuários em cada segurador então ao nosso colega Patrick eu digo que precisamos de 300 atuários imediatamente formados em Angola viu? então precisamos trabalhar precisamos nos dedicar e precisamos avançar viu? é minha opinião a respeito Doutor Enda? que está sem som nesse momento Obrigado Doutor Ivan Natália eu estou maravilhado não é? pela forma como eu vejo os nossos colegas não é? digamos mais jovens e não só mas acho que que os mais jovens têm tido uma dinâmica interessante é impressionante não é? ver como como eles têm procurado superar-se não é? nós temos de fato um leque de profissionais que hoje procuram auto-superar-se continuamente não é? e têm feito mediante as plataformas online não é? e vejo que por exemplo não é? as ações que o próprio que os próprios colegas brasileiros têm promovido não é? obviamente que a língua é para nós um fator não é? fator que proporciona claro claro e é eu estou eu estou maravilhado com isto não é? vejo muita dinâmica muito desejo em aprender não é? e esse cenário que vivemos na verdade só veio facilitar isto não é? de facto a perspectiva daí que a perspectiva para nós no futuro é boa não é? porque temos muita gente com vontade de aprender e que está de facto a adquirir novos conhecimentos não é? com base nessas interações que as redes sociais nos permitem é muito positivo que bom sensacional o Wilson está falando aqui nos comentários os materiais produzidos pelo doutor Ivan compilados no livro da extinta AAA são nossa fonte de consulta até hoje muito bom obrigado ao Wilson tem duas perguntas aqui antes da gente retomar aqui para a nossa para a nossa apresentação que eu acho interessante a gente já sanar nesse momento o Mário com eu vou falar só Mário tá gente? não vou me atrever a falar o sobrenome obrigado pela pergunta Mário doutor Ivan quais as medidas aplicadas aplicadas promovidas pelo governo brasileiro para a promoção do setor da previdência em termos fiscais? o meu querido Mário com mulher com mulher com mulher com mulher com mulher muito bom mas muito bem Natália o Mário é um querido nosso também o Mário esteve naquele curso de 2011 que eu falei né de curso pós-graduação o Mário fez curso conosco aqui em Belo Horizonte fez curso em Angola também mas as medidas aplicadas as medidas promovidas pelo governo brasileiro isso é um tema recorrente em Angola porque o governo brasileiro incentiva efetivamente todo ponto de vista fiscal a incentivo do governo brasileiro né e as pessoas que fazem previdência complementar aqui no Brasil elas são incentivadas pelo governo né tem incentivos fiscais então a renda que você oferece ao fisco né no imposto de renda a pessoa física tem incentivo até 12% do que você poupa né que se aplica em previdência elas são abatidas do imposto de renda então se você vai oferecer por exemplo né se você recebe por ano 100 mil dólares e você poupa 12 mil dólares por ano né para efeito de previdência então você não oferece 100 mil dólares a tributação do imposto de renda né você abate esses 12 mil então você é tributado apenas sobre 88 mil então é um incentivo a poupança previdenciária isso na pessoa individual sua física né pessoa singular e as empresas também que patrocinam planos de previdência para os seus empregados elas têm um abatimento de até 30% na forma de despesas operacionais então até 30% elas descontam da base que é oferecida ao imposto de renda então um incentivo fiscal para essas essas contribuições previdenciárias então o governo abre mão de tributar esses recursos que são investidos em previdência então Mário respondendo objetivamente a um incentivo fiscal do governo a poupança previdenciária na forma é de um diferimento nessa tributação então esses valores serão tributados lá quando a pessoa então receber o benefício 30 40 anos depois excelente doutor ainda eu queria até perguntar se em Angola tem esse tipo de incentivo também pronto o propósito era exatamente fazer esse paralelismo perfeito aliás é um tema importante que também vai de encontro a questão que o Alessander levantou porque isto tem a ver com com próximos passos não é? nós não temos ainda um regime de incentivos fiscais em Angola não temos quer para os seguros de vida quer para a previdência complementar não temos mas temos já um projeto não é? um projeto de lei não é? não não tenho certeza que já chegou ao nosso parlamento não é? mas a autoridade tributária em Angola já já trabalhou não é? trabalhou com o setor setor segurador quer o regulador quer a associação de seguradoras de Angola não é? em representação do mercado numa proposta numa proposta de incentivos fiscais e esta é claramente não é? esta é claramente uma proposta que vai dinamizar não é? o crescimento do setor de seguros de vida e de fundos de pensões o que se pretende é isentar ou reduzir a tributação em sede por exemplo de imposto de aplicação de capitais imposto perdial conforme aqui chamamos imposto perdial porque o investimento imobiliário é também é também uma opção de investimento para os fundos de pensões por exemplo ou seja pretende-se então isentar ou reduzir a carga tributária não é? nestes dois itens o que vai permitir que o investimento nestes segmentos se torne mais 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 ativa não é? portanto Natália respondendo a pergunta é algo que nos próximos meses poderá ser efetivamente implementado ah que bom que bom assim a gente fica na torcida né? e com certeza vai fomentar demais aí o mercado de vocês né? de previdência e de seguros como um todo exato temos aqui também a pergunta do Arlindo deixa eu trazer pra cá que papel o regulador pode ter na captura de novas oportunidades e na mitigação de desafios no setor segurador e fundos de pensão? acredito que seja pra doutor Enda ok muito bem novas oportunidades deixa eu tomar nota sim e na mitigação de desafios né? do setor e do de fundos de pensão e previdência né? claro obrigado antes de mais o regulador não é? tem um papel relevante o regulador tem um papel relevante no sentido de garantir que o mercado não é? seja justo não é? seja justo eu penso que antes de mais o regulador deve garantir que as seguradoras operam no mercado justo não é? em sã concorrência não é? porque isto vai permitir não é? que as soluções que as seguradoras oferecem no mercado não é? sejam sejam sustentáveis não é? porque se tivermos um mercado desregulado não é? acabamos por ter por tonalizar aquelas seguradoras que pautam por cumprir não é? portanto e daí havendo regulação não é? dinamiza o setor não é? torna mais atrativo o investimento no setor sim portanto antes de mais este papel de regulação é fundamental a nível de oportunidades tem-se questionado muito por exemplo se devemos em Angola licenciar seguradoras que operem em segmentos específicos não é? imaginem ao invés de explorarem todos os segmentos da atividade ter seguradoras especializadas por exemplo imaginem especializadas em seguros de vida não é? tem sido um debate não é? que se tem levantado porque acha-se que pode dinamizar a evolução do setor segurador-vida por exemplo o regulador já já esteve com uma iniciativa muito próxima não é? muito próxima não chegou a avançar mas tem sido um debate que continua em cima da mesa não é? portanto a mitigação de desafios portanto conforme dissemos a regulação efetiva não é? é importante não é? é muito importante temos outros desafios que o regulador em que o regulador intervém que é por exemplo a evolução do plano de contas da atividade seguradora em Angola é fundamental não é? para terem ideia não temos ainda uma contabilidade analítica não é? a nível do setor segurador isto é fundamental e é um desafio que o próprio regulador tem não é? tem e brevemente vamos evoluir para este cenário não é? portanto são aqueles que eu não é? que eu destacaria aqui como com maior destaque com maior relevo tá? professor Ivan quer fazer alguma consideração acerca? não na verdade eu acho que o Enda destacou muito bem e aqui na verdade no Brasil nós discutimos todos esses aspectos e como o Enda muito bem colocou sobre o plano a planificação contábil e o Alessander está aqui que nos ouve nós temos a Ansep do qual o Alessander é dirigente e conselheiro a Ansep é a associação dos contabilistas dos fundos de pensão né? o Alessander que aqui está é um dos dirigentes lá e conselheiro e ele participa ativamente de uma comissão junto a Previc que estabelece as condições que a Previc é o regulador estabelece as condições e estabelece a planificação contábil para o segmento então veja que nós estamos aqui a dizer dos próprios regulados auxiliando o regulador na formulação das políticas para o segmento regulado exato numa interação completa dizendo olha isso aqui você pode fazer isso aqui você deve fazer isso aqui a gente pode cumprir de modo que contribuindo efetivamente para o crescimento do sistema o Instituto Brasileiro de Atuário também está ali disponível para contribuir com esse órgão regulador então essa troca é muito salutar muito saudável então o esforço nosso é de contribuir com o órgão regulador para que todas as normas né? sejam efetivamente representativas para o fortalecimento do sistema então que possamos trabalhar juntos nesse sentido e tornar o sistema cada vez mais forte sensacional Ivan e além do CEP além do IVA também destaca a figura da ABRAF que é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão que também a gente faz parte dos comitês e sempre que tem uma consulta pública em relação à legislação pertinente à Previdência Complementar por exemplo a ABRAF está sempre presente né? e nos dá também a oportunidade através das comissões de contribuir ali né Ivan? no dia a dia dos normativos né? da geração ali dos normativos que trazem realmente ali as diretrizes né? e é importante a gente participar porque nós somos né? os agentes aí é quem vai realmente utilizar essa norma e quem está no dia a dia então é importante também essa participação tá? eu tô deixando pra vocês pessoal sempre nos comentários tudo que a gente vai colocando aqui pra ficar realmente documentado aqui né? se vocês quiserem depois da live voltar aqui nos comentários e pegar essas referências fiquem muito à vontade tá? e aproveitando também sempre deixa um like no vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque tem muita coisa boa vindo por aí tá bom? vamos então retornar não mais antes opa desculpa alguém quer falar? só comentar ô Natália porque eu falei na ANCEP e esqueci de comentar que o doutor Enda esteve num evento da ANCEP em Florianópolis opa em 2013 não é isso doutor Enda? é 14 14 por aí exato sim ou foi 13 ou 14 um evento o Alessander pode nos ajudar no no em Florianópolis o Alessander muito bom mas ele esteve lá conosco e com o Rote muito bom gente ó antes de retomar aqui a nossa apresentação gostaria de deixar aqui a mensagem do Wilson Antônio ele é um marco histórico a introdução da matemática financeira atuarial na Universidade Agostinho Neto mérito ao mestre Ieda sem essas ciências teremos grande dificuldade dificuldade em ingressar no segmento olha aí o reconhecimento é importante né? tem dúzia prazer prazer obrigado vamos lá deixa eu voltar aqui a nossa apresentação ó saiu aqui um ano 2014 olha aí o MNG do Bandeira esteve lá é verdade é verdade é verdade muito bom excelente bem deixa eu passar aqui pra gente dar continuidade porque agora a gente entra na associação né doutor Eder pois é pois então fruto fruto desta desta dinâmica não é? que temos assistido Natália não sei se me ouve deixei de ter retorno eu te ouro ok muito bom pronto fruto desta dinâmica nós um grupo de profissionais não é? atuários em Angola decidiu decidiu criar então a associação Amulana Tatuários não é? começámos a sentir que o mercado já já demandava não é? demandava uma entidade do género uma vez que o número de profissionais crescia não é? uma vez que o próprio mercado segurador também ganhava outros contornos decidimos então criar uma associação profissional não é? e assim surgiu a associação Amulana de Atuários que teve fazendo um pouco de história a comissão instaladora criada em março de 2020 não é? a questão da pandemia também ajudou um pouco não é? na dinamização deste processo em março de 2020 e a direção os órgãos sociais nomeadamente foram eleitos em novembro de 2020 não é? portanto quer dizer que estamos efetivamente a a dar os primeiros passos não é? para poder então representar de forma efetiva os profissionais atuários não é? e lá está não é? como objetivos definimos a congregação dos atuários que desempenham a profissão em Angola e apoiá-los no domínio técnico profissional não é? nós damos muita primazia aquilo que é o apoio não é? a formação não é? porque pensamos que uma associação profissional deve acima de tudo não é? garantir que os seus membros beneficiem de sessões de superação profissional não é? e essa tem sido a nossa filosofia acima de tudo não é? aliás não estando muito diretamente ligados também à docência não é? acabamos por ter também então este darmos algum pendor significativo à formação superação mas pretendemos mais não é? pretendemos também representar os atuários não é? é ter uma entidade que possa ser porta-voz com os demais stakeholders não é? do mercado regulador as próprias entidades seguradoras enfim pretendemos promover a investigação e divulgação de técnicas com interesse para a atividade editorial não é? vamos falar de algumas em particular não é? a colaboração com as universidades é fundamental não é? no que toca propor conteúdos não é? porque pretendemos é que as pessoas na universidade tenham acesso a conteúdos que sejam úteis não é? no dia a dia não é? conteúdos que o mercado efetivamente demanda não é? estabelecer acordos de parcerias com entidades com géneros vamos falar também deste tema um pouco mais a frente não é? estes foram os grandes objetivos que nortearam a criação da associação angolana de atuais que também conta com a colaboração desde o princípio do doutor Ivan não é? como nosso nosso membro correspondente prazer e honra pronto Natália então este é um pouco histórico da criação da AAT muito bom foi bom inclusive saber né? como é que foi essa criação principalmente onde se quer chegar com ela né? e eu tenho certeza que vai ser um sucesso vai ser um sucesso a depender né? dos colegas angolanos que a gente tem acompanhado né? acompanhado o trabalho de vocês nós tivemos inclusive uma live aqui eu vou deixar nos comentários também né? sobre o mercado segurador com Gabriel com o professor também Domingos Matamba eles estiveram aqui com a gente e assim a julgar né? pelos colegas que estão à frente você muito bem colocou doutor ainda né? dos jovens né? que estão buscando conhecimento com certeza vai ser sucesso não tenho dúvida não tenho dúvida não e nós fazemos questão de dizer que há até é exatamente isto não é? é uma associação que pretende congregar todo mundo não é? pronto existem pessoas que são na direção não é? mas há até é de todos não é? e é esse espírito não é? que procuramos partilhar com as pessoas não é? no sentido de sentirem-se partícipes desse projeto isso aí muito bom excelente é deixa aqui então passar novos desafios então? muito bem pois é como desafios destacamos aqui em primeira instância a filiação ao Instituto Internacional de Atuares não é? nós estabelecemos este como objetivo estratégico não é? este objetivo estamos efetivamente no caminho não é? a nossa associação foi admitida como membro da African Task Force não é? que é assim designado que é o braço da do Instituto Internacional para a África este organismo integra a grande parte das associações atuariais africanas ok? e ele foi instituído pelo Instituto Internacional não é? com o objetivo de dinamizar a atividade atuariais em África nós passamos a integrar este organismo em portanto em janeiro deste ano e este é um passo então para que possamos integrar o Instituto Internacional temos também como desafio a promoção não é? da investigação e divulgação de técnicas com interesse para a atividade atorial portanto mais do que a associação não é? ou além de promover ações de capacitação nós achamos que a associação tem que aportar valor não é? aportar valor para a sociedade não é? sendo uma associação de profissionais eles temos que ser capazes não é? de oferecer soluções ao mercado não é? soluções a nível de técnicas não é? investigação não é? portanto de temas inerentes à atividade um exemplo não é? concreto é a temática da atualização das tábuas de mortalidade em Angola este é um aspecto muito concreto que nós não é? a nível da associação definimos como um desafio não é? Angola possui tábuas de referência não é? para o setor seguros da vida e fundos de pensões mas essas tábuas já já são digamos já remontam aí a a a mais de 10 anos não é? e estão claramente desatualizadas faça aquilo que é o contexto atual então nós decidimos a nível da da associação não é? promover um trabalho para a atualização das tábuas de mortalidade quer contemplando a mortalidade da população angolana no geral quer contemplando a mortalidade da população de segurados não é? porque sabemos que esta realidade são realidades muito distintas que podem ser muito distintas não é? e em países como como o nosso não é? como Angola em que há uma disparidade não é? entre essas duas dois segmentos populacionais não é? faz todo sentido que sejam promovidos estudos independentes não é? a nível de tábuas de mortalidade ou seja tábuas que reflitam a expectativa de vida da população e tábuas que reflitam a expectativa de vida da população de segurados ok? tanto esse é um estudo que que estamos a promover não é? e esperamos poder realmente aportar aqui algum valor ao setor estabelecimento de acordos de parceria com entidades com gêneros nós neste momento temos uma plataforma de interação por exemplo com o IBA não é? daí também agradecer a a doutora a presidente do IBA a doutora letícia exatamente temos nesta plataforma a presidente do Instituto Tatuários Portugueses não é? temos o presidente do Instituto Tatuários de Moçambique conseguimos criar uma plataforma e o propósito é não é? é ter as associações da lusofonia não é? a interagir nesta plataforma ok? isto insere-se no âmbito daquilo que é a nossa estratégia de cooperação temos com o Instituto Tatuários Portugueses já na mesa um acordo de cooperação não é? a nível de formação que vai permitir que os atuários da AAT possam beneficiar das ações de formação promovidas pelo Instituto Tatuários Portugueses e vice-versa não é? e este é um acordo que pretendemos estender não é? ao máximo de associações atuariais possíveis temos também o desafio participação no processo da implementação da função atuarial em Angola bem falar deste tema implica dizer que em Angola nós teremos uma evolução não é? do regime jurídico da atividade segura em Angola não é? o atual regime jurídico por exemplo não contempla a necessidade das seguradoras não é? terem uma função atuarial não é? mas o novo regime jurídico a proposta do novo regime jurídico já 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 tem este portanto esta obrigação ok? isto na verdade também constitui um grande alento não é? para nós atuários porque o regulador passará a exigir efetivamente que as seguradoras tenham no seu no seu seio não é? tenham na sua estrutura um atuário não é? daí que a implementação desta função atuarial é para nós não é? um grande desafio não é? porque irá trazer oportunidades para o próprio segmento não é? do setor atuarial no país é adicionalmente a implementação do curso sílabos da AT isto é um desafio interno não é? é um desafio da própria associação que é a regular internamente aquilo que é a a filiação não é? portanto de profissionais na associação a implementação de programas de estágios profissionais isso insere-se no âmbito da superação não é? e por último a certificação da profissão atuarial em Angola portanto para nós este é um desafio de médio e longo prazo não é? pensamos que é mais um desafio para o futuro não é? porque precisamos é de criar bases condições para que possamos evoluir para para uma certificação da profissão portanto este Natália são aquilo que são os desafios né? destacamos gostaríamos de destacar aqui para para o nosso mercado excelente e quando você estava falando né? do grupo que vocês montaram para fazer a questão da tábua né? gerar a nova tábua de vocês eu estava me lembrando lá em 2007 né Ivan até 2010 que o lançamento foi da foi em 2010 da tábua de mortalidade brasileira né? que é a a BRMS que foi aqui da Universidade Federal do 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 Rio né? uma série de estudos que foram feitos né? no mercado e que gerou aí essa tábua né? acho que também a FENAPREV participou salvo engano eu acredito que sim foi foi a FENAPREV foi SUSEP e também a UFRJ sabe? foi assim um ganho né? muito grande para o mercado segurador no momento alguns fundos de pensão grandes também né? tem a sua tábua a sua tábua própria na verdade a PREVI né Ivan? eu acho que não são muitos fundos de pensão acho que é só PREVI que tem né? tá a sua tábua própria né? então a gente tem aí essas duas tábuas para além do IBGE claro que a tábua brasileira aí mas a gente tem essas outras duas né? essas duas experiências aí para compartilhar também Ivan quer fazer alguma consideração? não eu tô aqui encantado de ver que em um ano né? ou menos de um ano eles começaram a se reunir em junho não é? e aí nós temos esses novos desafios implantados né? estabelecidos eles trabalharam muito bem eu fiquei muito feliz de ver o início né? de ver aí a gestação e o nascimento da AAD e acompanhando esse trabalho interessante muito bonito que eles fizeram né? nós estamos aí nessa plataforma da da para divulgar esse trabalho da lusofonia né? da atuária lusofônica né? e nesses contatos aí com o Instituto português moçambicano, angolano e brasileiro e esperamos que isso dê muitos frutos né? a proposta do Enda já é de que tenhamos uma em breve, muito breve uma conferência né? lusofônica de atuária então excelente acho que o Enda já pode fazer aí um convite né? para os nossos os nossos ouvintes aqui os nossos audientes a participarem né? o Enda por favor está sem som Enda obrigado doutor Ivan sem dúvida é um desafio que lançamos aos presidentes dos institutos homólogos e foi acolhido quer dizer que nos próximos tempos não é? vamos dizer meses vamos vamos ter sim este evento que vai reunir as associações atuariais da lusofonia isso excelente excelente estamos aqui ansiosos viu? para a chegada desse momento tem aqui a bandeira é bandeira que comenta né? muito mérito do doutor Enda pela AAT e todo o contributo em torno do desenvolvimento da ciência atuarial em Angola muito bom Alexander Brito trazendo aqui também aproximar com os contabilistas seria um ótimo aprendizado para fortalecer ainda mais o sistema Brasil e Angola ANSEP ANSEP é membro da ABRAP e é membro da ABRAP né? e estamos à disposição muito bom excelente 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 vamos aqui então para algumas perguntas que a gente recebeu deixa eu começar aqui com a do NASA que foi a primeira pergunta aqui deixa eu voltar que foram aqui nos comentários aqui está mestre Enda satisfação conhecê-lo como atuariado em Angola trata a gestão de risco fora do ramo de seguros e previdência de forma geral né? muito bem muito bem de facto tem essa questão do Nazareno não é? sim é interessante ver que nós não temos apenas atuários ou profissionais não é? com a base a base técnica atuarial a operarem nos seguros e em previdência temos colegas a operarem na banca por exemplo não é? e eu vou particularizar a banca não é? temos alguns colegas e que fazem parte também da associação que atuam de forma muito muito dinâmica na banca por exemplo na questão ligada ao desenvolvimento de modelos produtivos não é? tem um tema inclusive sobre o qual já estivemos a trabalhar a nível da associação com com um colega que atua na banca não é? portanto quer na na implementação de modelos de modelos ligados a data analytics por exemplo não é? portanto temos sim temos estado a oferecer soluções também fora dos seguros e dos fundos de pensões tá? a nível da planificação não é? alguns colegas que que desenvolvem atividade também nesta neste segmento não é? em áreas de planeamento não é? com desenvolvimento de de soluções não é? nesse âmbito é? mas a questão da banca é aquela que gostaríamos de destacar porque paralelamente aos seguros é aquela onde vemos mais colegas envolvidos excelente deixa eu ver aqui a próxima pergunta se doutor Ivan não quiser fazer nenhuma consideração não? não não me parece que apenas um um registro doutor Fernando que atua acho que vice-presidência da da AT atua na banca não é isso? é verdade o Fernando atua no Banco Central mais especificamente não é? portanto sim claramente embora trabalhe na previdência complementar porque faz o acompanhamento não é? da gestão do fundo de pensões da entidade em causa do Banco Central Ambulado ok ok pois não é? e temos além do Fernando colegas que desempenham atividade na banca comercial efetivamente bastante atuantes aí né? deixa eu aqui voltar para as perguntas realmente a participação que foi muito boa deixa eu voltar aqui e tinha uma pergunta aqui do bandeira deixa eu procurá-la que era bastante interessante e peraí minha gente que eu vou chegar são muitas perguntas aqui na verdade muitas considerações deixa eu colocar essa aqui antes dessa última a questão da tábua de mortalidade é muito importante uma vez que os indivíduos e as suas circunstâncias de saúde se alteram excelente realmente trazer aqui do a bandeira também muito mérito de doutor ainda pela AT aqui eu também já trouxe e deixa eu buscar aqui gente eu não poderia deixar de colocar aqui está encontrei gostaria de ouvir dos palestrantes se o fomento do mercado de fundos de pensão ganha mais com o modelo atual da gestão de fundos de pensão em Angola ou ganharia mais com o modelo brasileiro achei essa pergunta sensacional e e e e e e eu gostaria de fazer apenas um comentário em relação a isso porque eu tenho uma visão específica e eu acho que em Angola falta apenas faltam apenas duas questões primeiro uma questão de fomento efetivamente e acho que a relação de ganha ganha né que que eu sempre comento em Angola é que nós precisamos entender o seguinte vamos esperar desenvolver a economia para desenvolver os fundos de pensão ou vamos desenvolver os fundos de pensão para desenvolver a economia né porque na verdade o doutor ainda falou isso aqui para nós nós não temos uma economia desenvolvida então não temos produtos para aplicar para fazer uma poupança então a gente não tem onde investir o dinheiro mas aí a gente não cria produto para investir o dinheiro e aí a gente fica numa situação a gente tem que criar os produtos financeiros para investir e aí estimular o investimento nesses produtos então temos que desenvolver isso em conjunto eu acho que não é não é uma questão do modelo e aí respondendo objetivamente ao amigo Hermenegildo Bandeira né Hermenegildo eu acho que não é o modelo eu acho que precisamos desenvolver no conjunto a economia e a poupança e aliado a isso como o doutor ainda já falou e o Mário nos perguntou ou com mulher precisamos ter aí um conjunto de tripartite né o governo incentivando e criando produtos a economia respondendo oferecendo esses produtos e para isso a gente precisa ter efetivamente uma segurança jurídica e financeira também porque eu vou aplicar esse dinheiro preciso ter a segurança de que esse dinheiro não se perderá e a garantia de que os juros serão devolvidos efetivamente não é então eu preciso ter essa segurança jurídica e segurança financeira então tem que ter produtos de fato rentáveis e não e que não perca o poder aquisitivo então assegurar que não seja corroído pela inflação e então eu tenho que ter essas três bases a segurança jurídica segurança financeira e os produtos e aí por outro lado o incentivo e a disponibilidade das pessoas para fazer o investimento o modelo de gestão pode ser o brasileiro ou pode ser o o angolano eu não vejo aí no modelo de gestão uma diferença é a minha opinião né é como eu vejo a questão se me permite Natália Dr. Ivan eu não não sei no que é que o Hermano Gil se referia como modelo de gestão não é porque falar em modelo de gestão podemos estar a falar de enfim de uma panóplia de situações mas não sei mas o que eu gostaria de dizer é que em Angola nós estamos num estágio muito diferente daquilo do estágio em que o Brasil se encontra não é e temos que olhar de forma histórica também é que nós precisamos sempre de perceber a evolução a evolução da atividade em cada um dos países isto é fundamental e nós falamos a bocado não é realmente dos incentivos fiscais no Brasil já existe uma uma um regulamento que incentiva efetivamente a adesão não é neste segmento em Angola vamos fazê-lo agora não é quer dizer este será um dos fatores não é que vão garantir não é um crescimento do segmento respectivo em Angola não é existirão com certeza muitas outras ações não é então eu aqui diria que nós estamos a fazer um caminho importa é agora colher as boas experiências importa olhar para o Brasil sem dúvida e perceber o que é que eles lá atrás fizeram de bom não é o que é que fizeram no sentido de vamos lá ver adequarmos também o nosso a nossa realidade porque nós estamos a fazer um caminho não é o nosso setor de seguros e fundos de pensões não é não tem a maturidade não é que tem o setor brasileiro então vamos aprender não é vamos e claramente se acharmos que em nenhum momento o modelo brasileiro tem coisas positivas porque não vamos adotar sem dúvida não é enfim eu acho que é isto isso faz parte deste percurso não é precisamos é realmente de de aprender aprender e quando digo aprender é na verdade partilhar outras experiências não é e eu preciso dizer doutor Ianda que erramos muito então é bom que não errem pelo menos não errem os mesmos erros nós estamos dispostos a dizer onde erramos né para que vocês não errem os mesmos erros que erramos então temos muita coisa hoje né no final de 2020 nós acumulamos com os fundos fechados né aqueles vinculados a empresas um trilhão de reais nós estamos falando em reais e estamos falando também na nomenclatura americana né e os fundos abertos outro trilhão de reais né para a gente usar a linguagem europeia nós estamos falando em um bilhão né porque passamos pelos milhões mil milhões e chegamos ao bilhão de reais né e então nós estamos falando de dois bilhões para usar a linguagem europeia ou dois trilhões para usar a linguagem norte-americana né ou americana que usamos no Brasil estamos falando então de dois trilhões de reais em recursos administrados mas erramos muito tivemos muitos problemas né então adquirimos uma experiência através de erros e acertos então é eu prefiro falar dos erros também quer dizer desculpe não é que eu prefira precisamos falar também dos erros para que vocês não errem os mesmos claro claro é isso sem dúvida certo e última pergunta aqui que temos é do Eval obrigada aqui pela pergunta é doutor Enda como avalias o mercado financeiro sobre a atuação das seguradoras ok bem neste caso o mercado segurador não é de concreto e não o mercado financeiro como um todo penso que percebo desta forma não é é o mercado segurador está em mudança não é o mercado segurador angolano está em franca mudança não é temos tivemos um crescimento muito acentuado do número de seguradoras aí há meia dúzia de anos não é na altura questionamos de certo modo se havia se havia mercado para tantas seguradoras não é agora estamos num num cenário de solidificação não é não vão surgindo tantas seguradoras e o que acontece na verdade é é é um processo de estabilização não é é em que algumas seguradoras acabam por processar atividade não é por exigência também do regulador e aí outra vez voltamos o tema do papel do regulador não é é tem estado na verdade a a dinamizar eh bastante o mercado não toca a a a a a a a solidificação dessas entidades solidez financeira corrige não é garantindo que tenham as a a portanto as garantias financeiras faça o prionagem não é que é um dos pressupostos relevantes não é para o desempenho da atividade eh eh e para nós não é defendemos que este é o passo inicial porque a atividade seguradora é uma atividade que implica um compromisso muito acentuado não é eh com aquilo que as seguradoras eh com aquilo que são os riscos que as seguradoras absorvem e a primeira medida que se deve tomar é exatamente garantir que essas entidades têm robustez financeira suficiente não é portanto então sobre esse ponto de vista não é é existe efetivamente hoje certeza de que o mercado segurador está muito mais sólido não é na perspectiva de robustez financeira das entidades que atuam no setor ok que para nós é o passo fundamental para garantir confiança não é por parte dos dos tomadores de seguro ok temos por outro lado alguma dinâmica a nível de produto já também a concorrência não é e aqui já vamos entrar por outro aspecto o aspecto da concorrência a concorrência hoje já já obriga que as seguradoras tenham soluções inovadoras quer a nível de produtos quer a nível por exemplo de canais de distribuição não é tentando chegar mais próximo dos utentes não é pelas diversas formas possíveis não é portanto então eu eu iria separar aqui não é em duas perspectivas solidez financeira inovação não é a nível de produtos e a nível de serviços portanto é avaliação é positiva não é respondendo aqui ao ao erval é positiva perfeito doutor ainda muito obrigada aqui pelas suas considerações bem pessoal eu acho que é isso se não tiverem mais perguntas a gente já se encaminha aí para as nossas considerações finais já estamos com duas horas de live muito conteúdo aqui né então eu já vou abrir aí para as considerações finais começando por doutor Ivan querido por favor bom na verdade é só agradecer aí a o convite né da Natália você Natália por abrir esse espaço para nós agradecer a boa vontade do ainda de estar conosco aqui de mostrar um pouco para nós brasileiros a realidade de Angola né esse esforço grande né imenso que que Angola está fazendo aí na área do atuariado e esse crescimento né inesorável aí do do desenvolvimento do atuariado de Angola o assimilação do trabalho da cultura da ciência atuarial e rogar a vocês o maior sucesso né desejar vocês o sucesso e vem depois do trabalho então trabalho é grande mas com toda certeza virá o sucesso está vindo o sucesso então desejar o maior sucesso a continuidade desse sucesso porque vocês merecem então fazendo um trabalho maravilhoso então mais uma vez sucesso a todos vocês né nesse trabalho aí na associação e no mercado atuarial angolano Obrigado E tu ainda por favor Da minha parte Natália eu vou agradecer não é pela oportunidade que nos dá não é nos dá a todos nós não é A AT ao mercado seguradora para partilhar um pouco daquilo que temos estado a fazer não é E o que temos estado a fazer é isto não é Liderados pela nossa entidade reguladora não é Enfim eu insisto em dizer isso porque O mercado tem outra atuação quando tem uma entidade reguladora que permita não é que o mercado Involua de forma segura e assim tem sido não é e então É agradecer aqui por essa oportunidade não é Agradecer também pela oportunidade que tem Tem sido possível não é É É Que vocês têm fornecido com as ações de capacitação que os nossos colegas não é tem aproveitado da melhor forma não é Acho que é uma interação que importa continuar ok E acho que para frente para frente para frente é o caminho desafio realmente desafios são muitos não é E vamos manter sempre este vínculo não é Garantindo então que possamos Tornar a atividade seguradora em Angola cada vez mais robusta E o atuariado em particular como é óbvio Claro e eu tenho certeza que vão lograr êxito porque pelo trabalho que a gente tem visto Ah realmente assim daqui a pouco né vocês vão estar aí com uma potência realmente atuarial com a Né o sistema de vocês de seguridade como um todo bastante desenvolvido se depender aí da garra das pessoas que estão à frente com certeza Daqui a pouquinho a gente vai ter é muita história boa para contar Pessoal então é isso a nossa próxima live vai ser na terça-feira dia 13 tá às 19 horas A gente vai estar falando sobre longevidade estaremos aqui com a Arlete Nesse com o professor Fábio Jambiagi Tá falando sobre desafios da longevidade como se preparar então eu aguardo vocês aqui na próxima terça às 19 horas tá bom Doutor Ivan e Doutor Enda muito obrigada né por ter contribuído por ter essa generosidade né de vir aqui Contribuir com o conhecimento de vocês né trazendo um pouquinho né do que acontece nas bandas de lá para o lado de cá E a gente agradece demais e deixa aí o nosso canal aqui aberto né para quando vocês quiserem voltar tá certo Um grande abraço a todos viu muito obrigada aí a nossa audiência e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal Obrigado a todos fiquem bem Fiquem aí vocês dois viu